Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal YouTube Como Comprar Natura. É o seu canal do YouTube para você que ama comprar natura e às vezes tem que ficar esperando um pouco, o produto saiu de linha e não encontra sua revendedora, sua consultora. E aqui, então, a gente tem esse canal para você que gosta de natura e quer saber tudo sobre os lançamentos, promoções e tudo mais. E quer comprar natura rapidamente do seu computador, do seu celular, em qualquer lugar que esteja, no Brasil todo, a gente vai ensinar vocês. Tem vários vídeos, vou linká-los aqui embaixo e no final do vídeo. E hoje a gente veio falar dos presentes de Dia das Mães, isso mesmo, né? Dia das Mães já está chegando, a gente está com prazo curto, porque são muitos presentes e não vai dar para falar de todos. E hoje a gente veio trazer o Essencial Exclusivo, que está com uma necessaire linda, exclusiva, muito maravilhosa para sua mãe, que é poderosa e gosta muito de estar bem cheirosinha. O Essencial Exclusivo, ele foi desenvolvido especialmente para essa época do período mesmo. O Essencial Exclusivo é uma fragrância floral envolvente, que traduz a essência da mulher com sofisticação e beleza. Ele é formado por notas de topo, tangerina, laranja e notas frutadas. As notas de coração são rosa, frésia e magnólia. E as notas de fundo são sândalo, vetiver e almíscar. Realmente uma fragrância muito sofisticada. Ela foi lançada em 2010, é assinada pela perfumista Marion Costeiro. Então, é realmente uma fragrância bem chique para sua mãe usar à noite, quando ela for passear, quando for numa festa, para deixar a marca dela mesmo. É um oriental floral feminino. E nesse presente, você vai ter duas opções. Sem a necessaire e com a necessaire. Então, no presente Natura Essencial Exclusivo, sem a necessaire, é um Del Parfum Feminino 100ml, floral envolvente e magnólia. Um desodorante hidratante corporal perfumado, que é exclusivo, com 135ml. Uma caixa de sabonete em barra, 3 unidades de 90 gramas cada. Também super exclusivo. E uma sacola de presente IP, que é linda. Muito bem feita. Que ela vai amar. Isso tudo de R$ 258,00 por apenas R$ 169,90. E dá para parcelar em 6 vezes. Sem juros. E o presente Natura Essencial Exclusivo, com a bolsa de mão, vem todos os itens do Natura Essencial Exclusivo. O Del Parfum, o desodorante hidratante, a caixa de sabonete. E aí, vai estar mudando a bolsa de mão exclusiva. E a sacola P é a mesma. E isso por R$ 199,90. Ou seja, a bolsa sai por R$ 30,00. Então, é uma bolsa muito chique. Com brilho. Com zíper. Então, vale a pena pagar R$ 30,00 para ter a bolsa junto. Que é uma bolsa que, no mínimo, vale por uns R$ 150,00. E a gente comenta que a Rede Natura é um shopping onde todos os consultores franqueados digitais têm a sua loja. E você escolhe a loja que você se sentir mais confortável de estar comprando. Nós indicamos a Grazi Cosméticas, que tem WhatsApp, televendas, tem e-mail, tem o chat, tem Facebook. Então, a gente está bem disponível para estar te atendendo da melhor forma possível. Espero vocês no próximo vídeo. Já deixa seu like. Já manda aí para alguém que está sem ideia de como comprar presente. Sem ideia de algum presente mais sofisticado. Então, já manda esse vídeo para a pessoa. E já se inscreve no canal que vai ter mais vídeos sobre presente que a gente viu que vocês estão gostando bastante. Um beijo e até o próximo vídeo. E um ótimo, excelente, saudável, consciente Dia das Mães. Para todas as mães do Brasil e do mundo.